Finalmente, o melhor jogo de One Piece pra celular completou dois anos de lançamento. Sim, rapaziada, One Piece Fighting Path está no seu segundo aniversário do jogo. E eu estou aqui de volta na minha conta pra poder comemorar. E, mano, olha só a tela do game, cara. Olha só o tanto de coisa que já mudou aqui no One Piece Fighting Path, mano. Antes nem podia virar a câmera aqui, cara. Agora pode, mano. Olha isso, pô. Olha a boniteza desse jogo, cara. Meu Deus. Cada vez que o tempo passa, mais ele melhora. Sério, não tem como, pô. One Piece Fighting Path é disparado. O melhor jogo de One Piece Mobile foi mal aí, One Piece Bounty Rush. Mas não dá pra competir com o Fighting Path, cara. Simplesmente não dá, mano. Esse jogo aqui é um Deus comparado ao Bounty Rush. Mas, enfim, rapaziada. Seguinte. Eu sei que vocês têm muitas perguntas. Até porque eu parei de jogar o jogo. Eu já postei um vídeo explicando tudo o que eu pensava e tudo mais. Mas eu vou responder aqui pra vocês tudo isso, beleza? Relaxa aí. Mas, bom. Primeiramente, cara. Estamos aqui no dia 22 de abril, 2023. Completando dois anos de One Piece Fighting Path. E eu comecei a gravar o One Piece Fighting Path. Comecei a jogar ele desde que lançou, cara. No dia 22 de abril de 2021. Então é um grande marco pro canal. Porque, mano, o One Piece Fighting Path fez o canal decolar, digamos assim. Eu comecei a crescer, de fato. Com a ajuda de vocês. Obviamente, agradeço muito de coração a todo mundo. E se você for parar pra ver, cara. Pegar meu primeiro vídeo de Fighting Path. Comparar com esse aqui. Mano, é uma evolução tremenda, tá ligado? Tanto minha dicção. Minha forma de falar. A edição. Os vídeos, a qualidade. Mano, antes, tipo assim. Não sabia nem falar, tá ligado? Direito. Mas, mesmo assim. Minha dicção hoje não é perfeita. Mas a gente melhorou muito a respeito a isso. Mas, bom, rapaziada. Pra quem não viu o vídeo. Não sabe por que eu parei de jogar. Vou explicar aqui novamente, beleza? Rapidinho. Basicamente, eu enjoei do jogo. Eu não curto mais jogar ele. Antes de eu parar de trazer conteúdo de Fighting Path no canal. Eu já tinha parado a minha conta. Há muito tempo atrás. Há muitos meses antes. Eu ficava entrando na conta de inscrito. Pra poder gravar e tal. Muita gente me ajudou. E emprestou a conta pra poder eu sumonar. Pra poder fazer showcase. E testar os personagens. Então, agradeço de coração quem pôde fazer isso por mim. De verdade, ajudou muito. Eu não vou lembrar o nick totalmente de todo mundo. Então, eu não vou ficar dando salve aqui. Porque, mano. Nos vídeos eu dou salve também no final do vídeo. E se eu falar o nome de um e esquecer do outro. Aí, enfim. Vai dar treta e tal. Enfim, rapaziada. Mas, seguinte. Continuando aqui. Eu tinha parado de jogar. Porque eu não gosto mais do jogo. Tenho enjoado e tudo mais. E eu também tinha levado dois strikers no meu canal. De jogo de One Piece chinês. Uma vez. Foi porque eu postei uma gameplay vazada. Aí, tudo bem. Outra vez. Foi uma gameplay de Fighting Path. Que eu, enfim. Coloquei umas prints lá. De algumas coisas no Discord. E eu acho que também mostrei um vídeo. Um gif de algum personagem novo. Que eu acabei tomando outro strike também, mano. Então, tipo assim. Se eu tomasse mais um. Eu ia tomar um bloquizinho de uma semana. E, tipo. Se eu tomasse mais outro. Bye bye, mano. LP. Vai de base. Vai de ralo. Esqueceu? Seu canal aí do YouTube. Não existe mais. E é isso aí, tá ligado? Tipo, tava muito puto naquela época com isso. E também, mano. A gente não tem nenhuma notícia promissora. Do One Piece Fighting Path global. Então, pra criador de conteúdo. No sentido de criar conteúdo. Pra YouTuber. Não vale a pena você criar conteúdos de jogos chineses. Porque, mano. É meio óbvio, cara. A gente já faz aqui. Um erro enorme. Que é gravar jogos chineses. Claro. Tipo. Gravar um joguinho ali. Jogo chinês. Não vai dar ban. Não vai dar nada. Nem strike e tal. Só se você postar alguma coisa vazada e tudo mais. Alguma notícia vazada. Enfim. Isso daí vai dar striker com certeza. E meu canal também tava muito preso ao One Piece Fighting Path. Eu não conseguia evoluir pra mais que isso. Eu não conseguia trazer outro game além disso. Eu tava simplesmente preso. Eu era escravo do meu conteúdo. Tá ligado? Escravo do jogo. Então, isso não é bom. Porque, ainda mais que o jogo não é global. Tá ligado? Se o jogo fosse global. Aí, tudo bem. Tá ligado? Tipo. Você pode criar conteúdo de um jogo só. Até porque ele tá suave. Ele tá disponível na sua região. Não é no caso aqui do One Piece Fighting Path. Que a gente faz umas baracutaias pra poder jogar o jogo. Pra poder baixar o jogo e tudo mais. E cada vez mais o jogo coloca coisas pra poder os gringos não entrarem nele, mano. Eu postei um tutorial do One Piece Fighting Path de como baixar. Faz um tempinho já. Faz alguns meses. E depois de dois meses e tal do vídeo. Esse método já não tava mais valendo. Tá ligado? Eles bloquearam isso de alguma forma. Ninguém mais conseguia fazer esse método dar certo e tal. Então, mano. Vai ficar um ciclo repetitivo infinito. Tá ligado? Todo mês vai ter uma nova forma de baixar. Todo mês vai ter um personagem novo pra poder você testar. E, bom. O jogo é isso. Tá ligado? Pra querer ler conteúdo. Você tem que ir lá. Gravar o boneco novo. E dave que dave. Acabou a gameplay. No meu caso aqui. Eu fazia muito conteúdo de PVP. Mas chegou um tempo, cara. Que o ping tá insuportável, rapaziada. E também o chinês tá muito insuportável no PVP. Ou seja, é meio que impossível eu ficar gravando aqui. Conteúdos de PVP do Fighting Path contra chinês. Tá ligado? Mano, é complicado demais, cara. O ping não deixa você jogar. Também não deixa você passar a conta. Até porque o jogo tá colocando muitos sistemas de co-op. Sistemas de PVP que dá recurso. Que dá coisa boa. E é tudo em relação ao ping, cara. Você tá jogando ali 400 de ping, 500 de ping. Insuportável, moleque. É insuportável, mano. Nem dá mais gosto de você jogar ele. Tá ligado? Tipo, mano. Eu vou ter que ocupar minha conta. Eu tenho que fazer tal evento. Mas aí é com 3 chineses em um grupo. Aí você tá lá com 500 de ping, 400 de ping. Aí do nada você fica sem ping. Tipo, 1000 de ping. E olha lá. Você não consegue fazer nada. Nem bater. Fazer bosta nenhuma no game. Então, cara. Tipo, enjoou pra mim? Eu não curto mais jogar o jogo na versão chinesa. Não estou falando que o jogo é ruim. O jogo é maravilhoso, cara. Olha a tela aqui desse jogo, meu parceiro. Mano. Isso daqui é bonitão. Isso daqui é só a guilda, tá bom? Tem um mapa gigante do One Piece Fighting Path. Do modo história. Com cada arco. Com cada ilha. Do anime. Meu amigo. Esse jogo é sensacional, meu guerreiro. Mas pra poder você jogar o Passa a Conta. Com ping lagado. Por mais de dois anos, mano. Não dá pra mim, tá ligado? Não dá pra mim. Até porque eu só gravava isso mesmo. E eu não conseguia evoluir mais no meu canal. Então, pra mim. Foi uma ótima escolha. Eu ter parado de jogar. Até porque eu tava no automático. Não fazia mais conteúdos. Pra me divertir. Pra poder agregar alguma coisa. Digamos assim. Eu gravava ali. Porque tinha que gravar. Pronto. Postei. Valeu. Tamo junto. Eu não me divertia mais, cara. Eu não me divertia. Sinceramente, era isso. Durante uns dois meses seguidos. Foi assim, tá ligado? Tipo, mano. Eu tenho que parar. Eu tenho que ver a hora que eu vou parar. E aí, chegou o dia que eu me estressei e tal. Enfim. Vida que segue. Mas eu quero agradecer aqui a todo mundo que me apoiou nessa jornada do One Piece Fighting Path. Do início até o fim, tá ligado? Eu sei que meu canal cresceu muito com o jogo, tá ligado? Com vocês, é lógico. Vocês fazem parte disso. Vocês são o principal, vocês são o público, vocês são meus inscritos, vocês são meus parceiros. Então, mano, agradeço de coração quem jogava o jogo, quem me acompanhava aqui pelo jogo também. Claro, mano. Tem gente que só me acompanhava pelo jogo quando eu comecei a gravar outro tipo de conteúdo. Começou a sair do canal. Tudo bem, eu entendo até porque é um outro estilo de jogo, cara. Um jogo mobile, RPG, Dilpa e tal. Então, é um outro divertimento, é uma outra diversão. É um outro público também que gosta de outros conteúdos. Então, faz parte, vida que segue. Esse provavelmente vai ser o último conteúdo do game aqui pra vocês, que eu tô trazendo, beleza? Eu também chamei um parceiro aqui pra poder gravar hoje comigo um X1 aqui no One Piece Fighting Path. Que pra quem ainda joga o jogo, tem interesse de jogar, ele é o cara que, tipo, tá gravando sempre o One Piece Fighting Path. Tá postando ali as novidades do jogo, os personagens, coisas novas. Ele sempre posta lá no canal dele. Então, mano, acompanhem ele. Mas, alertando aqui sobre mim novamente, agradeço a todo mundo que me acompanhou no One Piece Fighting Path. Graças ao Fighting Path, graças a vocês, eu pude melhorar meu setup. Eu comprei um microfone pra poder gravar, comprei um monitor, comprei um teclado, comprei um PC novo pra poder gravar outros tipos de conteúdo de console, principalmente. Então, mano, muito obrigado, tá ligado? Eu não avisei lá naquele vídeo passado que eu fiz do fim do One Piece Fighting Path no canal. Mas, eu tô fazendo agora porque eu quero, porque eu quis, porque eu tive essa vontade de fazer isso. E aproveitem agora essa gameplay incrível com o Sogeking. Eu vi que lançou novos personagens, como o novo Laon aí de Dressrosa. Lançou também uma nova Nami Timeskip, novo Zoro Timeskip. Lançou também um Shanks, uma Uta. Vários personagens brabíssimos aqui no game, beleza? Mas, eu não tô aqui pra fazer showcase, eu só quero me divertir aqui mais uma vez nesse jogo, porque deu vontade de já fazer o quê, mano? Uns sete meses que eu nunca mais abri a minha conta, eu acho? Por aí, cara, por aí, tá ligado? Fazia muito tempo mesmo. Então, é isso, aproveitem o X1 aí e tamo junto. Salve, rapaziada! Bom, tamo aqui hoje, cara. Tô em dívida aqui com esse moleque, que é o Sogeking. A gente já fez um X1 no canal dele. E hoje tamo aqui, mano, pra poder a gente resolver as contas. E aí, Soge, dá um salve aí, mano. Oba, lindas! Bom, Sogeking mais uma vez aqui. E vamos tentar tirar um X1 aí com o Mano LP aí de novo, né? E vamos ver quem vai levar essa boa aí agora. Rapaziada, pra quem não conhece o Sogeking, acho muito difícil, recomendo demais o canal dele, beleza? Vou deixar na descrição e também aí nos comentários, tá bom? Segue o cara lá, se você ainda tem interesse num Peace Fighting Path, ainda grava lá conteúdos. Ele ainda poste os novos personagens, então, mano, passa lá, que vale muito a pena, beleza? Rapaziada, a gente tá aqui no modo salinha, tá bom? Então, tipo assim, como chegou vários outros personagens, a gente colocou no modo salinha pra poder sortear aqui personagens aleatórios, beleza? Então, pode vir personagens antigos, como os novos, beleza? A gente vai tentar ficar jogando aqui até cair os novos, tá bom? Vamos lá, então. Vou dar pronta aqui, Soge, bora. Ó, essa parte aqui é pra atirar. Sim, pra banir, né? Tá, poxa, tu já baneu a outra, parceiro. Qual foi? Ok, ok. Ó, tem um personagem novo aqui, queria testar, hein? Eu acho que o mesmo que aparece no meu aparece no teu, né? Eu amarei um teu aí, ó. Bonito é o Cacu, Soge. Tu ainda joga com ele, mano? Isso daí faz tempo, hein? Caraca, isso daí é relíquia esse Cacu aí, eu lembro muito bem dele. Tu já meteu um Zorão, boy, não acredito não. Vou de Luffy, hein? Vou de Luffy, hein? Eita, eu escolho de novo? Coisa boa. Ixi, tu já era, Soge. Tu vai de ralo agora, pô. Eita. Ixi, qual foi? Qual foi? Tá louco? Bora, bora. Eita, poxa. Eita, legal, hein, suporte aí da Tashiji. Eita, desgraça, já tomei, hein? Vixe. Vixe, Soge. Calma, calma. Tá tranquilo, tá tranquilo. Relaxa, relaxa. Aqui, tudo sob controle. Poxa, velho, o Crocodile ainda tá roubado, hein? Que isso. Agora, tomou. Que? Ah, beleza. Aguenta aí, aguenta aí. Caraca, aumentou o range disso, pô? Sempre foi assim. Caramba, achei que... Deu a impressão, amigo, aumentou. Não sei. É que quando ele tá em cima da semi-út, sempre ele fica maior. Toma. Uh! Bora. Nice. Eita, tá suave, tá suave, tá suave. Vem, Soge, bora. Vai, vai, vai. Tomou. Não? Sério? Ah, não. Troou, troou o Wolf. Troou o Wolf. Suave, suave, suave. Meu Deus. Marco. Marco o Deus, Marco o Deus, Marco o Deus. Agora. Meu Deus. Mentira, velho. Boa, boa, boa. Que isso, mano. Nossa. Tá, agora. Deus me halk, né? Pera aí, pera aí. O Mihawk também foi bufado, tá? Foi bufado? Ele tá maior. Eita. Tá que nem antes, então. Ou então chegou perto de antes. Porque antes era muito mais. Ih, tomou, hein? Eita, três vezes é a Tashiji? Tô sabendo agora. Toma. Uh! Uh! Nice! Não, mentira. Ah, não, ah, não. Deu ruim. Calma. Segura, segura. Calma. Suave, 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 suave. Sai daqui. Meu Deus, vou ter que usar. Valeu, Soga King. Vai de base pro Soga King aí, tá? Essa é boa, hein? Caraca, esse Zoro queria muito testar, hein, mano? Tá, poxa. Pera aí. Aqui é a melhor esparatinho do mundo ainda. Tô ainda no Apple. Calma aí, calma aí. Calma. Toma. Beleza. Beleza. É balanceado, viu? Balanceado. Vixe, errei. Uh! Nossa, pegou no ar, cara. Meu Deus. Tá. Soga King, por favor, me ajuda. Tô vivo? Vivaço, vivaço. Toma. Mentira, Soga. Que isso, cara? Que Zoro roubado, mano. Caraca, que isso, pô. O bicho tava a porta toda hora. Caraca, moleque. Que isso, pô. Agora tu foi pego. Aê. Ah, pô, trouxinha. Vamos? Vem. Hum, esperou, né? Esperou, né? Uh, dá ali. Oh, coisa linda. O Jozo, pô. Tem esse counter dele que abre muita coisa. Calma lá. Vamos. Uh. Que isso, cara? Tu nem tava com a skill vermelha. Ô, louco. Vai, 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 vai. Nossa, que troll. Nossa, que isso. Toma. Ah, vai, Joro. Pedra. É a animação. Nossa. Cara, que roubado. Ele tem muito range, mano. Nenhum de nós aqui sabe jogar. Não sei jogar de Uta e você nem tá X. Vai dar certo. Equilibrados. Tudo equilibrado. Eita, poxa. Valeu. Vamos testar aqui. Eita, ela demora. Hum, ela demora nas skills. Calma. O que vai ser? Usei a primeira. Calma. Boa aí. Uh, dá aí. Que isso? Que louco. Opa. Não. Agora? Que isso? Não tô entendendo nada. Que louco. Calma, calma, calma. Ah, não deu, não deu. Ô, Shanks. Se bem que poderia ser três suportes, hein, Shanks. Vacilou. Beleza, aguenta aí. Nossa. Ok. Beleza. Aguenta aí. Tomou. Nossa. Nossa. Ai, eu perguntei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Shanks, o que é que tu fez, cara? Que troll, mano. Ah, não. O Shanks vacilou, Shanks vacilou. Não gostei, não gostei. Minha pra hora, minha música. Ah, não. Eu ia pegar agora, boy. Não sem mute. Tá, vamos lá, Marco. Ok. Eita. Ok. Ah, não. Tá suave, tá suave. Tranquilo. Ah, não. Tu ainda conseguiu calterar isso? Que louvado, boy. Tomou. Vai. Isso. Coisa linda. Ah, não. Ah, não. Ah, aí é sacanagem. Vamos. Isso, boa. Ô, Marco ainda lembro, hein. Marco ou manjo. Vamos lá. Toma. Nice. Agora Marco e Jimber. Essa daqui dá uma luta boa. Deixa eu ver como tu joga de Jimber de novo. Vamos lá. Alterado. Agora. Não deu. Relaxa. Filtzão. Nossa, pegou. Mentira. Ah, eu errei, velho. Eu achei que ia pegar, hein. Bora, Brook. Bota ele pra dormir. Coisa linda, boy. Coisa linda, boy. Toma. Nice. Nossa. Tem teu time muito certo. Vamos lá, Marco. Usa. Nice. Boa. Toma. Ô, Marco eu manjo, mano. Marco eu jogava muito. Vamos. Beleza. Tomou, hein. Vai de base. Ah, não adiantou. Nossa. Agora. Vai de base. Ah, todos dois derrotaram. Não, não. Calma aí. Acho bom tu balancear esse luffy, boy. Senão tu vai perder também, vice. Toma. Coisa linda, hein. Coisa linda. Eita, tomei. Só porque eu falei, olha. Vixe, rapaz. Calma aí. Aguenta aí, Marco. Boa, boa, boa. Gostei, gostei. Vem. Uh, coisa linda. Nossa. Tomou, hein. Não vai tomar um dano gostoso agora, hein. Toma. Ah, eu errei. Calma. Não consegui, cara. Eu fiz certinho, mas não consegui. Opa. Dorme aí um pouco, irmão. Calma. Ele dizia. Meu Deus. Nossa, velho. PDF? Ok, 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 ok. Mentira. Ei, ei. Mentira, mentira, mentira. Eu voei, cara. Nossa senhora. Eu tô vascado agora, meu amigo. Vem. Eu não entendi nada o que eu fiz, vici. Eu só tô clicando. Nossa senhora. Meu Deus. Eu jogo aqui com Moria. Tá. Aguenta aí. Beleza. Pode vir, pode vir. Vamos lá. Mentira, né? Mentira que eles não pegaram, né? Calma. Ah, não, não deu. Ah, deu sim. Nice. Ah, não, cara. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Mano, é muito... Cara, faz tanto tempo que, tipo... A visão do Luffy pequeno é muito menor, tá ligado? É. É muito menor. Eu não sei se diminuiu mais ainda, mas parece que diminuiu, sei lá. Pegou. Bom, faz tempo que eu não jogo com eles, então... Toma. Uh. Dá-me, papai. Coisa linda. Pô, na Ultimate foi. Na Ultimate garantiu. Dá-me. Um a um, hein? Oh, foi por pouco essa, velho. Foi por pouco. Ela é reciclada, essa Hancock, ou é tudo diferente? Ah, algumas é e alguns é diferente. Tá. Mas a animação muda tudo. Tomou. Ixi. Tá. Ei, calma lá. Não vou ser salvado por um Zoro também, não, pô. Calma lá. Ok. Vamos lá. Prestar isso daqui. Opa, dá-me. Olha. Ô, louco. Vamos lá. Ó, eu posso segurar aqui? Deixa eu ver o que que é isso. Ih. Tá. Eu acho que ali era uma skill reciclada do coração dela. Aguenta aí, Hancock, na moral. Errou. Que isso? Brook? Bota esse cara pra dormir, pô. Bota esse cara pra dormir. Que isso, velho. Que isso? Que isso? Nem brinquei com a Hancock, hein? Nossa. Nossa, nem brinquei. Queria só ver a semi-auto da bichinha. Tá bom. Ela tem duas. Beleza. Vem. Ah, eu cliquei. Toma. Opa. Vai. Beleza. Toma isso. Mais um hitzinho aqui, ó. Beleza. Toma. Eita. Frank. Ah, não. Não creio. Não creio. Não vi isso. Nossa. Calma lá, que essa daqui eu tô sendo espancado, hein? Toma aqui, ó. Pega. Nice. Vamos. Vamos. Sem hitzinha. Tem que finalizar, né? Agora. É o mínimo. Toma. Opa. Dá a ver. Ah, eu queria quebrar a defesa, assim. Poderia, né? Mas no jogo não. Vamos lá. Tem um garpezão aqui. A gente tem um pegou, hein? Os dois. Tão brigando, hein? Meu Deus. É sério que você ainda pegou? Sai daqui, irmão. Ok. Quase, velho. Consegui pegar ali. Eu achei que ele vai ter range. Suave, suave. Vai. Isso. Isso. Vamos. Sai daqui. Oh. Isso. Toma isso, ó. Opa. Pegou, hein? Pegou, não. Hum. Toma aí. Tomou. Ok. Uh, Darwin. Vamos. Vamos. É, pô. Vou na cantiga, pô. Subestima. Subestima. Tomei. Tomei nada? Pai, é bom. Toma. Eita, troi. Opa. Tomou. Nossa. Pera aí. Ow. Ah, que isso? Tomou. Ow. Quê? 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 O quê? Não, 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 não. Tomei, eu tô sem esquiva. Nossa, moleque. Que raiva. Nossa. Eu achei que ia pegar muito aquela ultimate. Eu tava bem confiante. Beleza, então. Opa, pegou um. Só os 10 já foi suficiente, pô. Toma. Suave, suave. Tomou. Foguinha aí. Essa briga aqui é boa, viu? Toma. Nice. Vai, usa. Isso. Ok. Toma. Nice. Suave, suave. Vamos lá, então. Eita, pegou, hein? Pegou, Soge. Vai de base. Nossa. Hum, tomei agora. Opa. Nossa, nem precisava, velho. Pera aí. Ah, velho. Eu achei que dava tempo. Eu tô achando que eu tenho um vinto de ping, velho. Ah, eu achei que ia conseguir dar um predict. Tomou. Nossa, quase que pegou o fogo. Hum, esse dano aqui foi pecado, velho. Nossa, eu vou ser surrado agora. Calma lá, calma lá. Dá pra brincar ainda. Tomou. Calma. Calma. Que isso, que isso, que isso. Buggy. Deus. Ah, tá aqui básico. Nossa. Boa, boa. Bora lá, então. Eita, começou com Sogre King. Foi, quer honrar teu nome, é? Ok, ok. Vamos, vamos. Esse daqui é SS ou é S? Ele é o quê? De passe. De passe? Sim, tá bom. Eu não tinha visto, eu acho, tipo... Ele era pra CSS, não? Era. Entendi. Pode crer. Tá, aí fica complicado aqui. Ele tem muito ataque verde. O ataque dele é bem complicado aqui. Tô entendendo nada, mas tá bom. Vamos lá, aguenta aí. Eu não peguei com ele. Se eu joguei, eu não sei. Caraca, pega. Deixa eu ver. Uh, pegou o Davi. Ô, louco. Que massa. Caralho, tá muito rápido, velho. Que isso? Nossa. Caraca. Meu Deus, velho. O cara tá... Nossa, ele me deu uma morrodida do nada. Caraca, que louco. Ô, é esse negócio infinito aí. Ei, roubado, viu? Gostei, gostei. Vamos lá. Uh, que linda. Nossa, a ultimate deve tá muito linda. Que isso? Ó. Caralho, que foda. Ô, louco. Eu achei que ia aparecer um tubarão, sei lá, mas... Tô bom. Nice. Fica na forma vermelha. Tá, beleza. Agora vai. Opa. Vivaço. Pega. Nossa, não deu. Nice. Boa. Ele é muito rápido quando se transforma. É sim. Esse daí é roubado, hein. Esse daí eu não brinco, não. Calma. Calma. Mano, pega algo, velho. Aí, Davi. Pegou. Perfeito. Essa caixa daqui. Perfeito. Tá. Vamos lá. Ataque básico mesmo. É isso aí. Vamos. Porrada nele. Vamos lá. Pega aí. Perfeito. Ó, eles tem um bem da hora, cara. Mas essa formada dele é bem chata, pra falar a verdade. Muito chata. Só transformada que presta. Porque... Meu Deus. Ai, não deu. Isso. Vamos. Nice. Ok. Cara, tá com a base com o dever infinito. Que isso. Nossa, ainda pegou esses ouros. Sério. Uma... Uh, coisa linda. Vamos. Nossa. O quê? Ah, tá, né. Oi, 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 oi. Meu Deus. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu perdi? Vivaço, 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 vivaço. Vamos. Oh, Davi. Não, não, não. Calma aí. Pode vir, pode vir. Pode vir. Vai estar insano. Ok. Uh, papai. Uh. Fala minha skill. Beleza. Frank. Pelo amor de Deus, Frank. Ah, velho. Não deu. Foi da luta, não foi? Eu acho. Pode crer. Vai dar pra tu não, hein, Soger. Eita, poxa. Me cautelou muito. Não pegou. Achei que ia pegar. Tomou. Que? 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 Ok, ok. Você está com o meu main, viu, Soger? Eu não posso perder aqui, não. Eu conheço todas as suas habilidades. Calma. Vai, taca. Errou. Calma. Pegou. Vai, usa os portos. Ih. Coisa linda, hein. Puta, outra não pega, não. Outra é... Toma. Ih, tem outra, hein. Toma. Nossa. Meu Deus. Akainu, por favor. Deus, Akainu. Akainu. Nossa. Tomou. Ow. Ah, mano. Foi quase. Nossa, foi muito pego. Tá, aguenta. Boa, Marco. Boa, Marco. Fez tua história. Fez tua história. Aguenta aí, aguenta aí, na moral. Pode vir, pode vir, Soger. Vem, vem, vem. Errou, errou. Errou, errou. Tá com pressão, ó. Tá com pressão, tá com pressão, ó. Mentira. Mentira. Não, 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 não. Ah, não, velho. Eu ia conseguir tacar o Akainu em tu. Nossa. Nossa. Não, não, não. Eu gostou. Espero que tenha um garpe aí, né, e eu vou de erro. Vamos lá, né. Vamos brincar aqui direito. Vamos brincar aqui direito. Pode vir, pode vir. Errou, ó. Tá com pressão. Beleza. Aí, tu cagou... Tu cagou o fino, hein. Tu cagou o fino, boy. Sério, tu cagou o fino. Tomou. Opa, opa. Calma lá, calma lá. Sem emocionar, sem emocionar, sem emocionar. Toma. Não, eu não tenho luta. Davi. Ok. Aqui eu brinco, hein. Porrada nele. Bora, garpa. Ensina aí. Boas maneiras pra ele. Shanks. Não, Shanks. Papai. Davi, boa. Bora, bora. A última, hein. Se eu não solar, não solou, né, fazer o que? Pegou, hein. Toma. Pegou, hein. Ok. Suave, puta. Suave, ó. Toma aí. Toma. Opa. Opa. Eita. Já foi pega aí. Caraca, tu deu dois hits em mim. Já deu isso tudo de dano? Que isso? Aqui vai ser só ataque básico pra poder economizar. Apenas, apenas, ó. Ai. Ataque básico. Exatamente. Exatamente. Ok. Tomou, hein. Tomou, não. Calma. Agora foi. Beleza. Opa. Opa. Rabiluce. Alô, Rabiluce. Aí tu deu o fim no Rabiluce. Toma aqui, ó. Tomou, hein. Agora tu tomou. Que isso? Calma lá, né? Calma lá. Aguenta aí. Nossa. Ah, poxa. Opa, ele conseguiu. Toma. Oh. Isso. Que? 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 Como é que aquela pata... Olha o tamanho do braço dele, pô. Como é que não chegou ali, velho? Beleza, então. Vai ser assim, né? Pode crer. Toma. Vai ser assim, né? Mano. Como é... Cara, eu achei que eu tinha pegado no combo. Eu tava batendo sem pensar, sem nem ver. Tá, eu perdi meu melhor personagem pra um Brook. Eu estou decepcionado comigo mesmo. Toma. Tomou. Suave, suave. Tachiji. Ah, não. Tachiji. Tu errou isso. Sério, velho. Confiei tanto em você. Opa. W. Vamos lá. Jinbe contra Kina. Pegou, hein. Manda. Tá suave, tá suave. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vem. Beleza. Aguenta aí. Tomou. Pegou? Não. Ah, velho. Eu não consigo pegar nenhuma vez esse counter aí dele. Beleza. Toma. Que legal. Pega. Beleza, beleza. Tá suave, tá suave. Pega. Nossa. Opa, 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 opa. Vamos lá. Come home. É. Eita. Interoente, mano. Intero, sai de intero, né, pai? Ai, ai. Tá. Aguenta aí. Pegou. Quê? O quê? Mentira. Cara, vai ser esse contra Crocodile, velho. Tô torado. Eu não tenho muita vantagem aqui, não. Caraca, eu não peguei, velho. Pegou. Ok. Ok. Ok, suave, suave, suave. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vai, vai, vai. Agora. Uh, dá-me coisa linda. Boa, Jimber. Você é um deus, mano. Você é um deus, Jimber. Um deus, velho. Toma. Nice. Oh. Nice. Dabi, 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 Dabi. Pelo menos o Jimber. Tomou, hein? Tomou, hein? Eita. Tá, levou, levou. Eita, poxa. Ainda meteu uma ultimate, foi? Eu posso perder, mas tem que levar o Jimber. Pronto. Agora, o trabalho aqui ficou pro Ace. Agora. Oh. Dabi. É, Ace, né, pai? Também tava com pouco HP, né? Puto solo. E aí, Soga, quer dar um recado aí pra galera? Como é que tá a comunidade? Como é que tá o jogo? Fala aí um pouco. Bom, quem quiser começar a jogar, eu aconselho porque o jogo tá entrando já em dress força. E meu amigo só vai vir um personagem top. O Kiji Time Skip. Amanhã, no caso, pra gente, né, que vai ser dia 22, vai anunciar os novos personagens. Provavelmente vai ter o novo Luffy aí, o Luffy Festival. Ele vai ter os poderes meio diferenciados aí, né? Provavelmente vai ter o G4 já. Do Flamingo, talvez, né? É isso, a minha especulação. Mas quem sabe eles anunciem amanhã. Mas tá chegando, porque, pô, abrindo a dress força, né, tal. O jogo tá indo no hype. O jogo tá indo no hype. Eu aconselho começar a jogar quem tá interessado no jogo. Coisa boa, então. Coisa boa. E, rapaziada, passem lá no canal do Soga King, tá bom? Assim como ele falou. O jogo tá entrando em hype. Tá chegando vários personagens novos. Agora, dress força, principalmente. Então, mano, passem no canal dele, que ainda tá postando lá. Várias coisas de One Piece Fighting Path. Posta dica, como baixar o jogo. Banner novo, personagem novo, notícias. Mano, quer saber de One Piece Fighting Path? Vai no canal dele, que vale muito a pena, beleza? Vou deixar na descrição e também nos comentários. Suave, rapaziada?